Natureza exuberante, fauna peculiar, diversidade biológica. No planeta Terra, um balé de imagens na série inédita Arábia. No segundo programa, o olho do camelo. Animais que funcionam como verdadeiros guias para homens e principalmente para os beduíros. Você vai conhecer o maior deserto de faixa contínua do mundo e os minúsculos crustáceos que vivem em piscinas naturais. Domingo, seis da tarde, Planeta Terra.